Nádia, não sei, Nádia, ou você tinha ainda dúvida em relação às moedas? Só para fechar aqui. Fica lá, Nádia. Eu acho que Nádia está fora. Então, vamos seguir. Julimar, eu vou te passar depois aqui, eu vou dar preferência aqui para Janusa, depois eu volto para você e o Nelson. Boa noite, Janusa. Seja bem-vinda. Estávamos com saudade de você, hein? Eu também, de todos. O meu é rápido. É sobre essa mudança de moeda que eu também acompanhei durante todos esses anos na contabilidade. E uma coisa interessante que ainda tem muito, é precário ainda na área pública, é sobre o patrimônio. Então, quando vai se tirando 3 zeros, 2 zeros, multiplicando 2.750 e assim vai, chega num valor que a gente não sabe se é a realidade dos bens do município. E quando a gente vai pedir o tombamento de bens e tudo mais, principalmente os bens imóveis, tem municípios que tem, por exemplo, 16 escolas e que nenhuma é escriturada, só os terrenos. E assim, não chega numa realidade que possa a gente pegar aquele valor e ver realmente, pronto, aqui são esses valores, os valores do balanço, estão condizentes mesmo com toda essa mudança de moeda. Então, é uma coisa que deve, agora com essa nova contabilidade, muita coisa do controle está aí surgindo e a tendência é que se faça isso. Mas, quando a gente vê essa história voltando aí dessas moedas que eu acompanhei, até a gente fazia balanço datilografado e tudo manual, tirando esses zeros e tudo mais, aí a gente fica pensando assim, quanta ainda coisa tem que mudar no nosso sistema, e principalmente na parte da administração pública. Então, parabéns, Tarcísio, por voltar tudo isso e ver ainda que a gente pode fazer alguma coisa com essa sua palestra, a gente desperta para problemas que a gente vive no dia a dia. e você é o cara, eu sou fã, eu sou fã desse homem, tão cheio para todos. Só enfatizando isso que Janusa colocou, para vocês terem uma ideia, no passado, os balanços não chegavam a refletir a realidade inflacionária de variação de moeda dessas coisas. O que era que acontecia normalmente? A correção monetária de balanço, que foi uma coisa criada no Brasil, ela atualizava o ativo permanente e o patrimônio líquido, só. Tudo que estava fora no ativo circulante, no ativo circulante, no passivo circulante, no passivo exigivo a longo prazo, ficava fora de qualquer tipo de indexação. Então, você imagina que você comprou uma determinada mercadoria, colocou um estoque, está lá no seu estoque, no início do mês, e ela durante o transcurso de um período inflacionário de 90% que a gente alcançou, qual era o valor dela no final do período? O que era que eu tinha que enfatizar naquele momento de saída da mercadoria, quando eu vendia, ou num processo industrial, ou quando ela é incorporada num processo produtivo? Que valor incorporar? A área pública, a 4.320, que é diferente da 6.404, que vigia num país, falava da contabilidade privada. A 4.320, em nenhum momento, houve uma consolidação e tenta-se trazer que a área pública enxergava muito mais o regime de caixa, e não que competência, né, Janusa? Essa contabilidade patrimonial tenta-se trazer para um padrão internacional. No Brasil, as empresas, como os bancos, que conseguiam se livrar do, vamos dizer, do desgaste inflacionário que tinha, elas faziam correção integral do balanço. Elas corrigiam todos os itens dos seus balanços, ativo permanente de patrimônio líquido. Na área pública, passou a ser exigida, a partir do ano passado, as cidades que têm mais de 50 mil habitantes, que elas façam, pelo menos, a depreciação dos seus bens. Aí você chega na área pública, e Mirce pode me corrigir isso, que é da área e fiscalizou muito prefeitura, qual dessas 223 prefeituras do Estado tem um ativo permanente devidamente dentro dos parâmetros daquilo que é exigido para a legislação privada. Aí, quando a gente fala em depreciar a partir do ano passado, você chega em grandes centros e ninguém sabe nem o que é depreciação. Então, quanto mais fomos permanentes com os indivíduos registro, nem com valores atualizados. Então, essa é a crueldade que há entre essa contabilidade que Janusa atua há muitos anos e que se preocupou sempre com o financeiro e o orçamentário e não tinha grande visão patrimonial. Não é isso, Janusa? Ou me corrija se eu estiver errado. Mirce também pode falar sobre isso. Certíssimo. É isso mesmo. Divaldo, com você. Passo para o Nelson Gaspar. Boa noite, Nelson. Boa noite. Eu queria voltar um pouquinho essa questão da circulação de moedas. Que a gente tem observado, mesmo em uma cidade pequena, feita a minha aqui, que é uma cidade com quase 50 mil habitantes, a economia não está muito fervorosa, mas está em um patamar aceitável. A gente caiu bastante depois da desativação de algumas empresas aqui, mas ela está em uma efervescência aceitável para o nível da nossa cidade. Mas o fenômeno que a gente começa a observar é que nos mais variados negócios que tem, pontos de negócios, e eu dou como exemplo, a minha esposa tem um comércio de plantas aqui em casa. Ela é microempreendedora individual. E o que a gente vê é mais de 60% das poucas coisas que são vendidas aqui, que é um comércio de pouca circulação, mas as pessoas preferem pagar com pagamento eletrônico. mais de 60%. Desses 60%, mais de 30% é Pix. E hoje a gente... Aí eu estava na rua ontem e tinha uma caminhoneta dessas D20, cheia de abacaxi, vendendo abacaxi, e avisando os consumidores que ele tinha a maquininha, ou se a pessoa preferisse, podia ser Pix. Eu passando em frente à casa de um amigo, que está lá, o filho dele está inaugurando também lá um espaço de evento, de bebida, etc. Então, para entrar, já estavam lá dois cartazes, Pix, número tal, e a pessoa passava o Pix para entrar pela outra porta. Então, isso é um fenômeno que você está vendo na banquinha de tomate, na floricultura, na venda de abacaxi, e no supermercado, eu paro um pouquinho para ver no supermercado ali, quando eu vou ao supermercado, eu compro tudo com cartão, porque eu consigo controlar melhor. E o que a gente vê é as pessoas comprando com cartão. comprando ou no débito, ou no crédito. Mas é sempre assim. Não tem mais... Hoje, como vocês, alguns de vocês já sabem, que eu ajudo a cuidar ali de um mausoléu. E um das pessoas lá, o zelador de lá, está fazendo aniversário. E aí fizemos uma... A família lá fez uma vaquinha para comprar presente. divulgou lá um pix para... Um pix. Ninguém colaborou com dinheiro, etc. e tal, com transferência, com... Não! Foi criado lá um pix para ele para comprar o presente, bolo, não sei o quê, fazer uma surpresa para ele. Então, você está vendo um fenômeno desse. Aí eu pergunto ao Tacismo, É o fim? É o fim do dinheiro? É o começo do fim? Vocês estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo. O dinheiro como moeda circulante, a tendência é ser enxugado mesmo a nível de transações. Por quê? Quanto mais avança a tecnologia, mais fácil fica, mais facilita as coisas. E é como eu falei, só voltando um pouco, se não fosse a evolução, a assinatura do Brasil ser signatário de Basileia 1, 2, a reestruturação do sistema de pagamento brasileiro. Eu, na primeira leva dessas coisas, eu trabalhei de forma indireta também, porque a gente mandava sugestões. Não teria acontecido, não teríamos chegado a esse estágio. Para acontecer isso daí, e a instantaneidade que é o Pix hoje, o que é o cartão por aproximação, que hoje você nem insere mais, você só aproxima, é aquela história que se falava lá pelo ano 2000, que a gente ia viver na velocidade do byte, que era uma coisa que era sonho ainda. Quem vem jurassicamente, como eu venho, e muitos dos que estão aqui não sabem nem o que é um telex, um fax, nunca nem conheceram, e a gente conheceu essa evolução todinha. Eu costumo dizer para alguns amigos que foram bancários que o cara que foi gerente de uma agência de banco, ele só conhece a agência de banco. Para conhecer banco como instituição financeira, é preciso você ter passado em uma porção de locais de um banco de um modo geral. Não importa o tamanho desse banco. Como a gente chamava, dizia na linguagem chula do meio bancário, que os bancos tamburetos, como eram os bancos estaduais, como era o banco da Paraíba, mas tem a mesma coisa que todos os bancos tinham. O balanço é igual, o COSIF, que é o plano de conta regulamentado pelo Banco Central, é único para qualquer tipo de banco. Você não pode utilizar uma conta fora daquele padrão. Tudo em banco tem padrões. Eu acho, Nelson, que em alguns momentos a gente vai ter muito pouco moeda em circulação. Agora, o conceito de moeda não vai mudar ao longo do tempo, que é esse de credibilidade, esse que é o instrumento de poder, de governo, de tudo, que, se ele não se afirma, por isso que a variante política é muito pesada nessa aí. Se fala tanto em bancos centrais, independente, aquelas coisas todinhas, para cuidar dessa política monetária fora do padrão da politicagem normal, sacana, que existe em todo lugar. Aqui nós alcançamos já um bom pedaço desse caminho. se não tiver aquela política monetária tradicional, que conheça isso que eu mostrei aqui, os meios de pagamento, saber trabalhar entre eles, saber em que momento determinados meios precisam ser enxugados, determinados meios que possam servir de instrumentos políticos, que não é fácil, porque aí existem duas variantes. existe a variante política que reflete, claro, nessas decisões, porque você não faz ideia o que existe de pressão, de expansão de moeda num momento que, vamos dizer, a produção é escassa. o lastreamento dessa moeda se torna raro. E a coisa melhor, a coisa mais fácil do mundo de você fazer é dinheiro. Dinheiro é fácil demais de fazer, meu amigo. Não tem dificuldade nenhuma. Agora, ter lastre para ele é outra história. No passado, todas as grandes todas as grandes nações tinham tudo isso lastreado em ouro, em prato, em metais preciosos. Hoje, já são outros parâmetros que se tem para os grandes tesouros aí. Mas, eu acredito, Nelson, que a tendência é reduzir cada vez mais o cacau, como a gente conhece, a bufunfa, como diz o Maputo, de um modo geral. Porque esses meios eletrônicos vieram para ficar. A não ser que aconteça um boom ruim, que era aquilo que se esperava com o boom do milênio na virada de 99 para 2000, que, essa semana, não sei se o Mirtha assistiu aqui na Globo Local, mostrou umas imagens tão interessantes, inclusive, assisti, assisti tudo. Muita gente da Telpa apareceu ali, do Jurássico da Telpa, até o Pará de Telecomunicações do Estado aqui, apareceu naquele momento de preparação. Em banco, a gente fez N contingências em banco para poder, quando virasse a chave 2000, a coisa funcionasse. Toda aquela expectativa que acontecia, que os números iam aparecer, ia voltar a 1900, o relógio cronológico interno dos computadores ia zerar, aquilo não aconteceu. Teve um outro lance depois dessa história em banco, que foi a questão da segurança dos sistemas. Para vocês entenderem, o Paraiban tinha um único computador, um computador que era mais ou menos ao equivalente ocupavam uma sala no mínimo de 80 metros. Para vocês terem uma ideia, o antigo Mayframe. E a gente só tinha aquilo. Ficava no pior prédio que o banco tinha, que era na casa que nasceu João Pessoa, na Praça de Independência. O Mirto é daqui, conhece. Um prédio caindo nos pedaços. A gente envolvia o bicho em saco plástico para ele não correr. Na época, a mídia era aqueles discos ópticos que não podia ter um grão de poeira, uma coisa, era tecnologia espacial de NASA naquilo ali. Mas o bicho estava na sua capacidade final. Quando o banco passa os quatro anos e meio fechado e é reaberto, o comparativo que eu dizia, inclusive em sala de aula, era que a gente estava em cima de um jumento numa carroça pesada e um jumento empancado para poder tocar isso daí, porque 80% do banco era na mão e a gente precisava evoluir. Esse Mayframe, que era o pessoal de tecnologia, foi a maior resistência que a gente encontrou dentro do banco. Os caras não queriam evoluir para uma tecnologia diferente, que era o equipamento risco. O computador que só cabia numa sala de quase 100 metros quadrados passou a ser quase do tamanho de um laptop desse, que era o equipamento risco. e os caras não botaram o que puderam. Um carinha novato chamado Rostan, que é da Universidade Federal, meu amigo, era o cara do pedaço, o cara novo. A gente, foi eu, Rostan e mais dois funcionários para o Rio Grande do Sul pegar o sistema, porque eu não entendia a bolhufa de computação. O disquete que eu utilizava parecia um long play num 3,800, que você botava ele em pé assim. Ele é muito menos do que um disquete desse 3,4 que surgiu depois. E a tela dele era um centrozinho assim, um monitor em fósforo verde, que meia hora que você digitava, os olhos ficavam tentando sair da órbita. Essa era a tecnologia que nós tínhamos. Aí, quando chegou o risco, aí nós estávamos no céu, porque eu, inicialmente, não acreditei muito, mas quando a gente rodou o primeiro balancete foi o que queríamos. Aí o Banco Central, logo em seguida, depois dessa virada do mundo e do milênio, passou a ter uma série de exigências. Olha, se nós só tínhamos um equipamento, vivia dentro de uma casa velha, que é a casa que nasceu João Pessoa, na Praça da Independência, coberta de plástico, se desse um pau naquilo ali, a gente não se achava nunca. O banco, na época, tinha 50 agências tinha 70 mil correntistas, 70 mil contas correntes, a gente não tinha fundo de investimento, a gente não tinha um bocado de produtos que o Banco Moderno veio, mas precisava, pagava um Estado, uma folha de Estado que era o, vamos dizer assim, o bug do banco, que era pagar aquela folha do Estado, e todo mundo recebia fisicamente, todo mundo queria receber na boca do caixa. a gente tinha uma bateria na agência Varadoura, na agência central, de 32 caixas. A coisa era essa realidade. Aí, quando vem, o Banco Central só libera cinco agências pequenas, e cinco agências que a gente tinha que se resolver naquele espaço que era ocupado por 50 agências. Nós tínhamos 1.470 funcionários, nós abrimos com 250. Eu, quando preparei a minha equipe de contabilidade, que eu assumi essa nova fase, eu tinha a memória passada, eu tinha 270 pessoas na contabilidade, funcionava em três lugares diferentes. a coisa na mão era um negócio absurdo. O que a gente chama hoje de criptografia, que é transparente para todo mundo, era uma chave criptográfica manual, que tinha 26 posições numa chave manual alfanumérbico, que era... Cada gerente administrativo de uma agência tinha um livro preto, que só era a prerrogativa do gerente administrativo. Você mandava uma ordem de crédito daqui para ir para Caxias, se eu mandasse essa ordem de crédito para Julimar, o gerente lá tinha que decodificar, era como se tivesse uma chave espelho, tinha que decodificar aquelas 22 posições. E naquelas posições estava o caixa que pagou, o caixa que emitiu, a agência emissora, a agência cumpridora, e estava o número da máquina do caixa que autentificou a ordem de crédito. era um monte de coisa que hoje se resolve com a chave criptográfica. Muita gente desconhece esses bastidores daquilo que acontecia no passado. Tudo acontecia da mesma forma, agora é manual. Hoje, se der um pau a nível sistêmico, ninguém se acha. O problema é esse. Quer dizer que aquela música muito dinheiro no bolso a menos no O. Isso! Muito dinheiro no bolso. Eu vou saber aqui do Francelino Ferreira se ele está gostando do bate-papo e se ele tem alguma pergunta para fazer para o nosso convidado. o áudio está cheando. Está cheando aí. Tem alguma interferência. Espera aí. Melhorou? Desligou. agora sim. Melhorou? Melhorou. Sim. Ah, agora eu pego coisa aqui. Sinceramente, estou achando muito bom daqui. Estou muito melhor do que eu pensei que seria. Primeira vez aqui estou achando muito legal esse bate-papo. Está de bola. Espera aí. Eu acho que é a microfone aí. Você está ouvindo por uma caixa de som, não é? Não, não. É porque na hora que tu fala fica um zumbido. Estou ouvindo pelo fone de ouvido aqui. Ah, tá. Estava... As curiosidades que eu tinha mesmo já foram saciadas aí para os outros perguntando. Então, que bom. Você fica à vontade e está convidado para o sábado. Nós estamos aqui conversando um tema diferente. Mário, você fica à vontade, Mário. Estou errando hoje. Ok, mas do microfone é ruim. Julio Maia. Volto para o Julio Maia agora. Obrigado, professor. De nada. Muito bem. O... o Tassi já falou deu uma rápida passagem por esse assunto, mas tenho quatro colocações aqui, né? A primeira, todo banco tem que ter um fundo garantidor? Primeira pergunta. É... Eu não sei se ele está escutando, porque eu acho que ele... Estou. Está, né? Resposta, sim. Sim, né? Sim. Pronto. É. Agora, essas outras questões são um pouco mais... Eu tenho que explicar um pouco mais. Vamos pegar logo essa da dívida brasileira, né? É... Por que o sistema financeiro ele... sistema financeiro não, é... Por que que a... O Banco Central, eu acho que é o Banco Central que cuida disso. Por que que o Banco Central se recusa a não colocar como gasto corrente o que o Brasil paga de juros da dívida? Né? Porque, assim, é como se o Brasil... É como se a dívida que o Brasil tem... Eu me refiro àquela do... Aqueles 50% do dinheiro público que vai pro mercado financeiro. É como se ele não existisse na hora de contabilizar o que o país deve, né? Então, sendo que na realidade ali vai... Ele é um gasto corrente. porque se vai quase 50% do nosso dinheiro para o mercado financeiro é dinheiro público, né? Sendo que os outros 50% é o que vai pra saúde, educação, não sei o que e tal e tal e tal. Por que que eles... Por que que eles não colocam isso dentro da dívida? Esse quase 50% que é dinheiro da população brasileira? É uma questão. Eu queria saber o seu posicionamento também sobre essa ideia de autonomia do Banco Central, né? É uma outra pergunta. Porque na minha avaliação o Banco Central ele tem que estar em poder do Estado. Como é que ele regula a política nacional, a política monetária nacional? É o dinheiro brasileiro, seja a inflação, seja a oferta do que está em circulação nacional e isso não está sob controle do poder público. Ou seja, podia ter uma... Claro que tem que ter pessoas técnicas lá, mas que o governo brasileiro possa ter gerência sobre a questão. Porque como é que eu vou fazer uma política pública de caráter social, considerando... Ou seja, todo o poder de fogo que o Banco Central representa, se eu não tenho como governo o poder sobre esse banco? na minha avaliação é para entender, atender a interesses internacionais. Eu queria só saber a sua posição, se você concorda também que o Banco Central deva ser autônomo. Essa é a segunda questão. Agora, já que você respondeu à primeira, então, a última questão que eu queria colocar é com relação à desindustrialização do país. O Brasil está se desindustrializando. Dos anos 80 para cá, nós estamos perdendo nas indústrias. De uma maneira que... E se a gente continuar num governo como esse que está agora, o Brasil tende a ser um país desindustrializado no próximo ano. É assim, de maneira tão grave que a gente vai preferir investir no mercado financeiro a ter que abrir um negócio próprio. Porque parece que está fazendo mais sentido você investir ganhando agora. Vai já subir para 10% a taxa Selic de novo. Então, assim, aquilo que o Lula fazia dando 14% na taxa Selic, o governo Bolsonaro está quase chegando lá de novo. porque, assim, eles diminuíram a taxa Selic recentemente, mas favoreceram o mercado financeiro por outro lado, pela operação compromissada, por outras coisas, por outros vieses. Aí, eu lhe pergunto assim, você tem esperança de que a gente que o Estado volte a ter o controle sobre isso e possa estabilizar o país a ponto de termos um país industrializado novamente? Ou seja, um controle sobre a sua economia? Seguindo a primeira linha de raciocínio primeiro sobre a autonomia do Banco Central, de fato, o padrão para o mundo é o padrão FED. O FED é o Banco Central americano que tem autonomia desde que os Estados Unidos se entendem como nação. Essa questão da autonomia que se fala tanto é a questão basicamente do mandato de quem exerce as funções a nível de diretoria que durante o tempo do mandato a responsabilidade dele de tocar a política monetária dissociada da política propriamente dita. Por quê? A coisa mais fácil para o governo quando o banco não tem esse grau de independência é dizer o seguinte a gente está problemas seríssimos de liquidez e vamos emitir moeda. O guardião da moeda é o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional não tem a autonomia que o Banco Central tem. É o que determina o governo. Mas a política monetária com o Banco Central independente vai dizer pessoal o que o cara está soltando aí não tem lastro. Então você acha que o Banco Central dizendo isso o governo vai vender os títulos que ele está botando sem possibilidade de receber? Então essa é a ideia básica a grosso modo de autonomia do Banco Central. Seus mandatários não dependam de um mandato político. Inclusive que o mandato seja diferente do mandato eleitoral de um ciclo de governo. Não sei o americano parece que é 10 anos uma coisa. E mais o que é que dá como salvaguarda disso daí? É que quando você sair de um mandato desse você não pode exercer nenhuma função na área financeira. Você tem que ter um tempo de 5 10 anos para você se desatualizar para poder você atuar porque você imagina o privilégio que o cara sai como signatário de um de um Banco Central. Então basicamente Julimar é essa história da autonomia para dissociar porque o guardião desses meios e da forma como eu disponibilizo amplio ou recuo com esses meios de pagamento é a política monetária. A minha questão é você acha correto o governo brasileiro não ter tanta gerência sobre o Banco Central? Corretíssimo. Corretíssimo. Eu já defendi muito mais o contrário como medida corporativa na época do banco porque uma das influências dessa história que eu sei de bastidores inclusive que eu tive a chance de estar teto a teto com ele é uma grande figura da área contábil o Mito conhece o Eliseu Martins foi quem deu o parecer técnico e encerjou o fechamento do Paraibã. Então não tinha nem essas independências todas mas por exemplo a Zélia não ia tomar uma decisão dessa se não tivesse um parecer técnico do banco e o parecer está correto se você ver eu tenho esse parecer que era o seguinte qual era qual era a liquidez do banco quando caísse os títulos públicos que o banco vamos dizer era co-partícipe com o tesouro do Estado zero e foi isso que ensejou então essa autonomia inclusive se você pegar esse mesmo fato que eu poderia estar defendendo aqui de forma favorável que o banco tivesse sido fechado e até com certa propriedade eu teria argumento para defender mas o que era que iria acontecer se o banco não tivesse grana até a gente como funcionário ia perder os empregos logo logo porque ninguém ia acreditar naquela instituição como eu falo banco é credibilidade então a história das autonomias dos bancos centrais vieram quase todas no bojo de Basileia 1 e 2 porque ou o banco tinha autonomia para exigir desse mesmo mercado que ele se como é que chama saísse daqueles ativos que não tinha liquidez do ativo permanente de ativo permanente como eram os grandes patrimônios para focar nos títulos de liquidez ou no dinheiro propriamente dito porque a moeda de banco é dinheiro então não teria força para isso a ideia era dessa autonomia a outra agora só para me refrescar que você falou sobre a desindustrialização é porque a outra é com relação a dívida porque que a parte dos 50% da dívida eles não consideram como dívida e sim porque assim o Brasil hoje ele paga 1 trilhão e pouco 1,4 trilhão de juros da dívida só que eles não isso aparece nos números públicos agora o que o que pode acontecer é dar um nome diferente para isso daí ser escondido mas nos números do tesouro nacional isso aí é transparência pública você pode acessar isso é isso é público e e assim não tem muito a ver com o banco central né isso aí é tesouro é claro que a liquidez acontece a nível do sistema financeiro mas essas decisões são a nível do tesouro aí sim o governo tem gerência ele diz eu pago ou não pago quando ele diz que não pago aí é aquelas crises sistêmicas que acontecem com os países que é o famoso trambique que o governo ele assumiu no passado uma rentabilidade de um título desse de 20, 30 anos porque a maioria disso aí está lastreado em títulos de longo prazo existe nesses títulos do tesouro existe série específica NTNC NTND atrelada a variação cambial atrelada a variação da moeda local tem cada letrinha daquela que tem uma nota do tesouro numa letra do tesouro tem a variação que o governo assumiu como compromisso de pagar e resgatar que é que como eu botei aqui eu acho que você viu da história da operação compromissada que o cara diz que eu vou honrar nesse patamar aqui se ele não honra foi de água abaixo tudo que ele fez então é esse lance aí vamos para a questão da desindustrialização se esse mercado é extremamente atrativo nessa taxa de remuneração de juros que era o que acontecia na época do cruzado do cruzado novo se você tinha 86% no open diariamente você girava aquilo ali que no mês dava 86% de ganho financeiro você ia se preocupar em produzir o que? era muito mais vantagem importar e a indústria sofreu muito porque a concorrência externa sempre aconteceu mas o Brasil passou a ser vamos dizer celeiro de grandes cases só que a história das commodities está se voltando aquela história de produzir a atividade primária da agricultura do extrativismo vender o minério sem processar e depois comprar o aço caro e esse aço mesmo que vai ser usado no que resta de indústria nacional de bens de automóveis de um modo geral então é um momento muito ruim esse que nós estamos vivendo e nessa forma de governo que está aí nessa perspectiva eu não chamo nem ultraliberal porque isso é uma maluquice que eu vejo como uma maluquice só muita gente defendendo isso daí mas eu não não vejo que a gente tenha um futuro ou melhor não tem futuro nenhum nessa linha que está aí porque a tendência não é só desindustrializar é de um modo geral a gente ser invadido por tudo que é de fora aqui infelizmente o que acontece é isso esse é o lado nefasto dessas políticas de governo que não dá valorização ao que se produz no país ao que é o negócio do Brasil né você quer uma ideia muito pior do que isso daí é o a fuga dos grandes cérebros eu tenho exemplo na família meu genro uma pesquisa ultra avançada é pós-doc em engenharia mecânica estava fazendo uma pesquisa para o Brasil num dos principais institutos europeus de pesquisa e simplesmente teve a bolsa cortada e teve que que voltar logo com aquele maluco lá do ministro do coisa que cortou as coisas e vocês viram ontem é cortar 90% da verba de pesquisa desse país onde é que a gente vai parar cara aí por outro lado ele tem toda aquela chamativa de ir lá para esse instituto ganhando de euro só para você ter uma ideia ele foi o primeiro pesquisador fora do instituto lá da França que é um instituto mantido pela Renault Peugeot Citroën Nissan a receber os programas que ele ia desenvolver parte da tese porque ficaram com tanta pena dele que disseram leva a gente nunca abriu para ninguém mas leva ele fez um investimento no computador só para processar isso daí ele fez um investimento de 47 mil num computador com dinheiro no bolso para seguir a pesquisa ele tem cálculo que roda nesse computador quatro meses para ele saber o resultado mesmo com todo esse avanço esse cálculo é feito nesse instituto quando ele manda é feito em duas semanas e depois ele tem que rever e se for preciso tem que mudar aquele cálculo vai levar mais três quatro meses então essa é a realidade de pesquisa brasileira não precisa ir longe semana passada semana atrasada eu estava almoçando com ele lá em em Carraveiras que ele é do IFPB lá de Carraveiras o cara é daqueles superdotados desses cérebros que com vinte e poucos anos já tinha doutorado na área você acha se uma pessoa dessa sair ele tem ele é um patriota que até agora tem que segurar apesar disso daí agora no no mês de 90 está indo para os Estados Unidos apresentavam a segunda parte disso daí porque lá também os americanos tem interesse em conhecer essas coisas né então você veja que a perda está tanto na intelectualidade brasileira como naquilo no estágio de industrialização que nós alcançamos que estamos regredindo infelizmente isso é parte de política de governo a política monetária é o mínimo nessa história ok pessoal são dez horas seis minutos a gente vai chamar aqui a Nádia depois eu passo para a Miss boa noite Nádia agora vai poder falar está escuro aqui está escuro aqui que está escuro aqui